Val, quero ficar noiva, mas quero fazer só um jantarzinho, um almoço, uma coisa simples pra família. Como é que eu faço? Vem cá que eu te explico. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Val C. Alimentos, aqui do canal do Val C. Alimentos, mas pode me chamar de Val, porque a cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade. Bom gente, vocês sabem, eu fiquei noiva e o meu noivado, eu fiz uma festa de noivado, pra entre 150 e 160 pessoas, foi muita gente, graças a Deus, mas nem sempre foi assim. Não é porque eu fiz uma festa de noivado que eu sempre sonhei com uma festa de noivado, não, na verdade eu queria ter feito uma coisinha simples, só que a vida leva a gente para outros caminhos, né? E acabou que, em vez de fazer uma coisinha simples, eu fiz uma festora, com muito gosto. Então, eu vim dizer pra vocês uma das coisas que a gente pode servir num cardápio simples, pra uma festa de noivado, só pra família, pra no máximo, amigos mais íntimos, padrinhos, madrinhas, tá bom? Então, uma coisa que torna um noivado simples, um noivado mais chiquizinho, é isso, é a quantidade de pessoas, porque isso vai determinar as coisas que você tem a oferecer, porque se você chama menos pessoas, né, uma quantidade menor de pessoas, isso significa que você, essas pessoas vão ter mais proximidade com você, vão ser pessoas que, como a gente diz, tudo que você fizer tá bom, porque são pessoas que te conhecem, que te entendem e, por isso mesmo, talvez você faça coisinhas mais personalizadas e tome cuidado com isso, porque, por exemplo, uma lembrancinha pra 200 pessoas, você faz de um jeito, uma lembrancinha pra 8, 10 pessoas, você quer colocar mais detalhes, quer gastar um pouquinho mais, então toma cuidado com isso, porque às vezes é barato, você quer economizar na quantidade, mas você carece na personalização. Tá dando pra entender? Espero que sim. Mas vamos lá pro cardápio, né, gente? Cardápio, se é um noivado simples, tenta fazer, tipo assim, a moda da casa. Às vezes a sua mãe, a sua avó fazem uma macarronada maravilhosa e você vai inventar uma coisa que não vai ser tão bom. Faz essa macarronada da família, tá, gente? Então tenta, às vezes a sua mãe faz uma panqueca tão gostosa, faz uma panqueca, tá bom? Entradinha, gente, a gente, como são poucas pessoas, a gente pode fazer aqueles queijinho com tomatinho cereja, com um cheirinho verde, uma salsinha na ponta, pode fazer muitos patêzinhos, patê de queijo, patê de atum, vários patês de mostarda, molho rosê, várias coisinhas pra botar no canapézinho, pode fazer aquelas barquinhas com tipo uma maionesezinha dentro também, que é uma delícia. São coisas que pra poucas pessoas, ih, você faz assim e tem um carinho, tem um cuidado como uma entrada, né? Pro prato principal, como eu falei, tenta você manter a moda da casa, o que na sua casa vocês conseguem fazer assim de melhor. Aqui em casa a moda é churrasco. Piscou, tem churrasco aqui, ó. Churrasco, churrasco, churrasco. E churrasco é sempre uma boa opção. Mas se você quiser uma coisinha mais sofisticada, a gente também pode correr pra uma carne assada, uma carne assada com batatas, uma carne assada bem caprichada também. A gente tem uma opção que é muito usada e sempre dá certo, que são massas. O próprio macarrão com molho branco, molho vermelho, né? A gente também pode ir pra lasanha, também é uma ótima opção, é sempre um grupo menor de pessoas. Tem o que todo mundo faz, que é assim, ó, puff, fica maravilhoso, que é um estrogonofe, né, gente? Eu acho estrogonofe uma comida fantástica que você faz, todo mundo gosta. É muito difícil encontrar alguém que não goste de estrogonofe. É o arroz branco, a batatinha palha, tá? Faz um estrogonofe bem feitinho, gostosinho, todo mundo come bem, todo mundo fica feliz. De sobremesa, você pode fazer um bolo, que é o mais tradicional, né? Faz um bolo, é o bolo que pode ficar na mesa mesmo, porque aí não tem problema com a vigila sanitária, que diz que não pode ficar exposto do bolo muito tempo, né? Mas assim, a gente tem o bolo, que é um bolo que todo mundo come, um bolinho bem feito. A gente também pode ter docinhos, que isso aí juntou, faz um beijinho, faz um brigadeirinho. É um docinho a mais pra depois do seu jantar. E também a gente pode ter a opção sorvete. Comprou sorvete, tem uma calda, já é uma ótima sobremesa. E também, se você quer sofisticar mais alguma coisa, lembrando que são pra poucas pessoas, né? Você pode fazer um petit gâteau também, que é um sorvetinho, mais um bolinho. Quem consegue fazer, faz rapidinho, faz hiper fácil. Então essas são as opções. E pudim, né, gente? E uma coisa que é muito legal em sobremesa também, gente, é que a gente sempre pode contar com a ajuda. Sempre vai ter uma amiga, uma madrinha, alguém que vai falar Deixa eu levar um pudim, deixa eu levar um pavê, meu bem. Aceita, aceita. Às vezes um traz um pudim, outro traz um pavê, outro traz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Você já tem a sua sobremesa, que é uma coisa que você poderia não se preocupar. Então, pro noivado simples, uma coisa super gostosinha, vai ficar um jantar super aconchegante. Você vai comemorar seu noivado e vai ser super lindo. Eu queria sugerir também aqui uma coisa que me veio na cabeça, vendo tanto grupos de noiva, que serve tanto pro noivado, tanto com casamento. Que é o... você fazendo um restaurante. Como assim, Val, fazendo um restaurante? Bem, aqui na minha cidade tem vários restaurantes que cobram você comer a vantagem em um valor fixo. Geralmente entre 30 e 50 reais por pessoa. Aí você fala, meu Deus, vai ficar muito caro. Se é 30 reais, chama das pessoas 300 reais. Mas, gente, quando a gente paga pra alguém, a gente paga muito pelo nosso não trabalho. Você não vai se preocupar em arrumar cadeira pra todo mundo, mesa pra todo mundo, espaço pra todo mundo. A comida que o restaurante vai te oferecer, você nunca ofereceria por 300 reais, porque vai ter uma diversidade de comida enorme pra pessoa escolher. Às vezes você vai oferecer um tipo de carne, no restaurante vai ter 5. Você vai oferecer um tipo de arroz, vai ter 3 no restaurante. E tudo isso simples por 300 reais. Geralmente a pessoa só paga a bebida à parte. Se você quiser, cada um também pode pagar o seu. Mas eu acho que o valor tá muito bom. E você... Ai, mas se você fala assim... Ah, Val, mas eu queria ter uma decoração especial, alguma coisa. Gente, o restaurante, geralmente, dependendo do dia que você vai fazer, nenhum restaurante bomba o ano inteiro. Fica lotado o ano inteiro, né? E às vezes também depende muito do horário. Sábado é bem mais flexível. Você pode falar... Ah, restaurante, me dá umas duas mesinhas. Se você pega duas mesinhas e decora, coloca o seu bolo, coloca os seus docinhos. Faz o lugar certinho pra tirar foto, pra você ter um lugar bonitinho pra tirar foto. Faz um painelzinho, um backdrop atrás da mesa. E você tem o seu lugar pra registrar as suas fotos. Tudo isso por um valor que às vezes na sua casa você... Você poderia até gastar menos, mas não oferecendo tudo aquilo. E com menos trabalho, entendeu? Porque já vai tá tudo ali, cadeirinha arrumada, tudo bonitinho, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões de cardápio para o Noivado Simples. E agora, aqui no canal, eu sempre tenho a tradição de mandar beijo pros meus inscritos lindos e amados. E agora eu vou fazer isso, tá bom? Bora mandar beijo, então, pros meus inscritos. Um beijo pra Alê Machado. Um beijo, obrigada por participar, por ser tão participativa. Um beijo pra Yasmin Batistela. Um beijo pra você. Pra Ingrid Conceição. Um beijo. Um beijo pra Maria Eduarda. Um beijo. Um beijo pra Ariana Molinari. Linda, linda, linda. Um beijo pra você e pras suas filhas, tá, meu amor? Você teve peça de me noivada, Ariana? Me conta, me conta o que eu quero saber. Um beijo pra Daniela Mel. Um beijo pra Adriele Santos. Um beijo pra Heloisa Mesquita. Um beijo pra Jéssica Carvalho. Um beijo. Um beijo pra Unicórnio TV. Um beijo. Um beijo pra cá. Com a H no final. Um beijo pra Larissa Manuela. Sempre aqui também. Linda Evelyn. Um beijo pra Maria Eduarda. Um beijo pra Maria Eduarda Marques. Um beijo pra... Sirlei Gonçalves A. Carvalho. Um beijo pro João Eduardo. João Eduardo Rodrigues. Um beijo. Um beijo pra Cawana Loren. Um beijo. Um beijo pra Soacinho Daí. Um beijo. Um beijo pra Kelly Gomes de Jesus. Um beijo. Um beijo pra Bela e Santiago. Também sempre aqui. Linda. Um beijo pro Thiago Elias. Amigão. E aí, seu noivado não foi nada simples, né? A gente é de outro time. Mas não tem problema não. Tudo noivado é lindo. Um beijo. Pra Alessandro Santos. Beijo. Um beijo pra Fernanda Jardim. Beijo. Um beijo pro Giovana Mariano. Beijo. Um beijo pra Maria Eduarda, né? Já falei. Falei de novo porque ela comenta muita coisa. Um beijo pro Beatriz Alves Oliveira. Beijo. Um beijo pro João Ediçá. Lindo. Muito obrigada pelo teu carinho, pelo teu amor. Você chegou com tudo já comentando. Demorou seu beijo, mas saiu. Um beijo pra Erika Saraiva. Um beijo pra Maria Paula Costa. Um beijo pra Agnes Oliveira. Um beijo pra Annalice. Um beijo pra Lidiane Gomes. Um beijo pra Nádia B. Guzmão. Um beijo pra Rayane Barbosa. Um beijo pra Um Humano. Um beijo para o canal Renatinha Love Angels. Um beijo pra Vanessa Maria. Um beijo pra Diário de uma Unicórnia. Um beijo pra Lohana Cardoso. Um beijo pra Bianca Félix Garcia. Bianca, volta a participar com tudo do jeito que você fazia, cara. E um beijo pra Bia Fortube. Um beijo pro Thiago Tavares. Um beijo pra Kelly Gomes de Jesus. Um beijo pra Daiane Diversão. E um beijo pra Béli Santiago de novo, que Béli Santiago é muito participativa também. Bom, gente, esses aqui foram os beijinhos. Esse vídeo vai ter... Esse é um noivado simples, né? Um cardápio noivado simples. E vai ter o cardápio ostentação também. Então, aguardem aí que daqui a pouquinho vai ter vídeo novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que amanhã tem vídeo de novo, porque nós estamos em VEDA. Que significa vídeos todos os dias do mês de agosto. E é isso aí. Um beijo, fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E espero que eu tenha ajudado também. Tá bom? Se vocês querem noivar e não deixar passar em Brão, quem sabe essas dicas possam te ajudar. Beijo, meu bem. Até o próximo vídeo. Tchau.